Música E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre a DLC 3.0 do PES 2021 e também iremos falar de quebra sobre o PES 2021 Lite e sobre a versão gratuita do Pro Evolution Soccer. Já temos dia certo para isso estar acontecendo, para as duas versões estarem sendo disponibilizadas e por incrível que pareça, como sempre costuma acontecer, serão sim no mesmo dia. E eu vou passar a data aqui oficial para vocês, se nada mudou, tudo deve acontecer nesse mesmo dia em que eu vou falar para vocês nesse vídeo sim sobre a DLC 3.0 e sobre o PES 2021 Lite. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve também no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas de PES e FIFA aqui para o canal também, tranquilo? Então sem perder tempo, rapaziada, bora para o vídeo. Bom galera, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a DLC 3.0 do PES e também sobre o PES 2021 Lite. Mas antes eu tenho um aviso para você, tanto que torce para o São Paulo que gosta de futebol, me segue lá no meu canal secundário porque lá sim eu mudei o conteúdo dele completamente. Agora iremos falar sobre futebol, será um canal voltado para o São Paulo Futebol Clube que eu irei trazer notícias sobre o meu time do coração, mas em que eu também irei trazer convidados que torcem para outros times para nós fazermos uma análise geral sobre futebol, sobre partida, sobre o Campeonato Brasileiro. Então se você curte esse tipo de conteúdo, mesmo que você não torça para o São Paulo, vai lá e me siga nesse meu canal, está aqui na descrição, vai lá e se inscreve e me dá essa moral, tranquilo? Vamos aqui falar sobre a DLC 3.0 do PES 2021, né pessoal? Porque já temos possível data em que ela será disponibilizada. E isso já acontecerá no mês de dezembro. Sim, infelizmente não teremos nenhuma DLC possivelmente sendo disponibilizada no mês de novembro, então isso só deve acontecer só daqui a menos de dois meses. Apesar de ser no mês de dezembro, faltam menos de dois meses para essa DLC ser disponibilizada. Eu diria para vocês que teremos a DLC saindo daqui a um mês e duas semanas, porque tudo leva a crer que a DLC 3.0 será disponibilizada no dia 3 de dezembro. Então no próximo dia 3 do 12, a DLC estará chegando gratuitamente para todos nós fazermos o download. E acabamos sim de receber uma DLC no dia de ontem e estamos se falando sobre a próxima. Sim, porque é assim que funciona, né galera? Então marque aí na sua agenda, dia 3 de dezembro já teremos sim a DLC 3.0 sendo disponibilizada. E qual o conteúdo que ela deve conter, rapaziada? Podem deixar claro, né pessoal, que basicamente a DLC 1.0 e 2.0 servem sim para complementar ainda mais o game, porque incluiu muitos conteúdos. E sim, foram muitos conteúdos, porém vocês poderiam perceber que a maioria foi coisas antigas, né cara? Foram coisas antigas, como os uniformes do Campeonato Brasileiro, uniformes alternativos dos times europeus que foram anunciados logo quando a temporada começou. E a economia ainda não tinha incluído, incluiu apenas na DLC 2.0, incluiu um pacotão de faces. Então, por esse motivo, eu diria para vocês que a DLC 3.0 já deve ser uma DLC bem, vamos dizer que bem simples, bem humildezinha, né galera? Eu não diria para vocês que teremos muitos conteúdos recebendo nessa atualização, porque eles já deixaram para incluir um grande conteúdo, um grande número de acrescentações na DLC 2.0. Então eu diria para vocês que a DLC 3.0 deve conter de volta de 50 faces. A DLC 2.0 incluiu 160, olha que número grande, né cara? A DLC 3.0 eu diria que deve incluir um pouquinho mais de 50 novas faces apenas. Deve também chegar alguns uniformes, porque muitos uniformes chegaram, porém não foram todos. Então sim, alguns uniformes devem chegar na DLC 3.0 estádio. Posso garantir para vocês que talvez teremos um novo estádio, porque já tivemos dois estádios, mas não devem contar como dois novos estádios, porque são estádios que estiveram sendo colocados de volta na DLC 2.0. São estádios que já estavam no PES 2020 e foram recolocados agora. Então não conto como um novo estádio, então devemos ter sim um novo estádio chegando na DLC 2.0. E como o mais esperado, devemos ter sim, enfim, a atualização dos elencos. Porque é o que sempre costuma acontecer apenas na DLC 3.0, a Konami anunciar a atualização dos times brasileiros. Sim, as transferências estarem entrando em vigor. Os times brasileiros estando fielmente retratados como na vida real. Então vamos aguardar ansiosamente por isso, de os times brasileiros estarem de fato atualizados na DLC 3.0, que eu acho que é o que vai acontecer. Claro, além de novas chuteiras, o novo patch corretivo, que isso sempre costuma marcar presença em uma DLC em um pacote de dados. Se vamos aguardar a Konami liberar mais informações quanto ao assunto, eu diria para vocês que umas duas ou três semanas antes da DLC ser disponibilizada, devemos ter as primeiras informações oficiais saindo, mas a única coisa que temos até o momento de fato que sabemos é quanto à data. Então dia 3 de dezembro receberemos todos esses e muito mais conteúdos na DLC 3.0. Além disso também, esse será o mesmo dia que será disponibilizado o PS 2021 Lite. Sim, já há uns 3, 4 anos, 5 anos, a Konami vem lançando a versão gratuita, a versão Lite, onde apenas inclui disponível o modo MyClub para as pessoas estarem jogando gratuitamente e não precisam nem ter acesso a PSN Plus ou Xbox Live. Então, simplesmente vocês poderão sim, a partir desse dia, baixar uma versão gratuita. Caso você não tenha comprado o PS 2021, você poderá jogar os jogos, o fluir dele, só que apenas em seu modo MyClub, gratuitamente. É uma coisa bacana, entre aspas, né galera? Porque é uma coisa interessante para quem não comprou, para quem simplesmente não tem condições de comprar o PS, para quem não conseguiu garantir o jogo esse ano. Porém, isso facilita bem mais as pessoas não quererem comprar o jogo, porque já vão receber uma versão gratuita. Então, isso é um tiro no pé, como eu sempre costumo falar, da Konami, porque nem sempre é garantia de receber o dinheiro, de conseguir vender os jogos, porque a maioria das pessoas talvez podem esperar, podem optar por esperar, vir a sua versão gratuita para se divertir no MyClub e não gastar o seu suado dinheirinho. Então, mas de qualquer forma, o jogo já está confirmado, o PS 2021 Lite nós sabemos que vai sair, isso já é confirmado, tanto por parte da Konami, nós já sabemos há muito tempo que isso iria acontecer, e isso é o que vai acontecer. Então, sim pessoal, marque na sua agenda dia 3 de dezembro, o PS 2021 Lite presente no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. Eu não sei falar para vocês se teremos o PS 2021 Lite no Xbox Series X e no PlayStation 5, mas talvez isso aconteça também. Então, talvez também tenhamos esse game para essas plataformas de nova geração, porque sairá bem no mês em que os tais consoles serão lançados. Então, isso realmente é algo bem curioso. Talvez, será que foi tudo premeditado? Não sabemos. Mas é isso que temos hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair do vídeo, se inscreve no meu canal secundário, e que lá nós iremos falar sobre o futebol, São Paulo e outros times do Campeonato Brasileiro. Então, se inscreve lá, por favor, me dá essa moral. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! Tchau, 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 tchau.